Olá galerinha desse meu YouTube Cara, eu falo, tô falando que nem A introdução de canal de criança Mas tudo bem com vocês, tava trabalhando até agora No consultório Eu vou hoje, como título é assim, arrume comigo Vou tentar me arrumar o mais rápido possível Toma a gente pode fazer xixi É, eu preciso lavar meu cabelo e me arrumar pra encontrar minhas amigas Hoje, a gente vai, a gente toda Quinta sai de jantar E a gente vai jantar no jardineiro, então Deixa eu escorrer Pra vocês verem meu estado de decadência nesse cabelo sujo Mas é isso Agora que eu tenho menos de uma hora Pra ficar pronta, agora são 6h39 Eu tenho que estar 7h30 No restaurante Nossa, essa filmagem tá ótima Ai, que beleza xixi Vou tomar banho e a gente já se fala, tá Agora eu vou correr, ai a Milena tá chegando Olha só que legal, olha só que bacana Não tem água aqui em casa, pra quem não sabe Curitiba está em racionamento de água E é isso galera, eu vou ter que dar um jeito De me arrumar sem água Como que eu vou fazer isso, não sei Com esse cabelo? Não sei também Vou dar um jeito porque eu tenho pouco tempo pra sair de casa Vou passar Um corretivo Não vou nem passar base Vou tacar um corretivo nessa cara Pó Ai, tô nervosa Olha lá, vou pegar um corretivozinho aqui A TB Make, a Mica Rocha Tá nessa olheira Essa é a maquiagem mais rápida que vocês já viram na vida de vocês, tá Essa espinha aqui Aqui E a gente já espuma isso aqui E o problema é que as minhas amigas, elas já mandaram mensagem E elas tão, tipo, muito bonitas assim E eu vou parecer numa jacu do mato Essa roupa aqui foi a roupa que a Milene foi semana passada Que ela tava sem roupa Ai amiga, me empresta uma tua? Impressa Ou seja Espere igual ela estava semana passada Sigo me olhar no espelho Porque a câmera tá exatamente na frente da penteadeira Essa, essa é a minha toalha atrás, pendurada E tem decorativo do vídeo, tá Olha como só um corretivo esconde já Eu vi com aquela pele bonita, né Dá uma leve relevante E essa minha amiga que tá vindo aqui que vem comigo Ela Ela é maquiadora Ela vai olhar pra mim e vai falar assim Bianca, o que aconteceu? Olha o parte, que caminhão você caiu. Pózinho Bruna Tavares. Pó maior. Celo reto. Chama a maquiagem de quem tá atrasado. O pó de contorno também da Bruna. O Brown Sugar. É agora o truque que você disfarça que você tá bem maquiada, tá? Agora o truque que você fala assim, me maquiei por horas. Ainda bem que a gente vai tá falando no escuro, né? Não é, lá é um ambiente bem legal que abriu, só pra mulheres, assim, bem pequenininho, bem restrito. Então é bem legal onde a gente vai. Ó, aí passa um contorno, aprende comigo, aprende comigo. Aí você pega um blush, vai tacar blush na cara inteira. Ó. E aí quem precisa de base, hein? Quando você tem uma pele, assim, disfarçada, claro que uma pele bem preparada, é uma pele bem brilhada. Isso aqui é uma pele fantasiada, né? Vamos dar uma disfarçada. Aí a gente vai passar iluminador. A última vez que eu saí com ela, eu esqueci. Esse iluminador aqui é lindo. É da RK By Kiss e o cor dele é Halo Glow. E é de florzinha, assim. E fica bem bonito. Antes que me perguntem, Bianca, que bronze é esse, gente? Eu corri no parque de top e me queimei. Aqui tava bem mais vermelho no outro vídeo. Coisas de Bianca. Aí eu vou pegar o mesmo contorninho da Bruna e vou tacar no olho. Porque como eu... A única coisa que vai salvar aqui é eu colocar um cílio, então eu só vou fazer um leve coco. Fingir assim, nossa, ela tá super maquiada. Não sabe, né, pessoas. Vou tentar botar esse cílio e ver se eu gosto. Eu tinha que fazer uma coisa na minha raiz dos cílios, né? Ó, vou passar, vou fazer um delineado bem rapidinho aqui com a caneta da Ruby Rose, migas. Rapidex. Vamos ver se vai dar boa esses cílios, né? Se eu vou fazer... Só testando. Meu Deus, faz sete minutos que eu já tô me maquiando. Ai, eu quero ir pra todo mundo. Ah, se arrumar com pressa, tá? Esse é o resultado. Eu achei que esses cílios, ele é levemente grande. E parece um pavão. Vai você mesmo. Melhor do que ficar certo. Ele tá um pouco pesado. Enquanto o outro cílio seca, eu vou fazer minha sobrancelha. Ganhar tempo, né? Nem sei que horas são. Eu sei sim que horas são. Hora de estar atrasada. Como eu tenho micro, eu só dou uma leve chunchadinha aqui no começo. No final. Sendo que meu olho é fechado. Ah, vai ficar assim mesmo. Nossa, já teve mais pra comer esse cílio, hein? Você quer dizer que é o outro dele? Mas não é possível que você quer dizer o dele. Vou testar o outro, vou testar o outro. Enquanto isso, eu vou passar um batom. Vou passar esse aqui, o Forever Matte. Da RK by Kiss. Acho ele bem bonitinho. E aí, por cima dele, eu vou passar um gloss. Eu tenho um gloss aqui, bem vermelhinho, bem ardentinho. Vou passar o transparente, não achei vermelhinho, ardentinho. Esse aqui é o Jelly Lips da RK by Kiss também. Cagada, hein? Nossa, eu fiz muita cagada agora. Esse tutorial eu tô nota dó. Acho que a cola já secou. Sabe o que é bizarro? Teve uma época que eu amava esses cílios aqui. Amava. Nem sei, ele é da China. E eu só usava ele. Ah, esse aqui é o parzinho. Eu, tipo, só usava ele. Eu achava ele maravilhoso. Hoje em dia, ele não é um cílio que eu gosto. Entendeu? Eu acho que não é esse aqui o dele ali no carro. Esse aqui é o parzinho. Nossa, mas olha, ele é muito too much pra um olho, sabe? Tudo isso. Vou tirar esse coque e ver o que eu consigo fazer com esse cabelo. Eu queria fazer um babyliss nele, mas acho que não vai rolar. Ou eu finjo que nada aconteceu. E eu dei pra fazer alguma coisa, né? Sei lá. Usava, tipo, de um shampoo a seco, assim, sabe? Era tudo que eu precisava agora. Eu tacava nessa raiz aqui, tava tudo certo. Ai, e se eu lavar minha franja na pia? Eu ia tentar, né? Lavar a franja na pia. Aí aproveita esse volume do cabelo. Ainda bem que esse tutorial... Não, tutorial. Nem pode chamar esse tutorial. Ainda bem que esse vídeo não é, tipo, se arrume comigo pra uns com um conto com o boy. Nem medindo o boy vendo o vídeo depois. Falando, meu Deus do céu. A mulher não lavou o cabelo. Só tacou a maquiagem bem por cima. E o cílio, tá mais alto que o outro. Gente, isso tá bizarro. Tá, a maquiagem deixa assim. É o que lute. Agora eu quero saber o que eu fiz com o meu cabelo. Eu vou tentar lavar a franja na pia. Vamos lá. O que eu vou tentar fazer? Não consegui lavar a franja, então eu só escondi ela por baixo assim. E vai ficar assim. Agora eu vou colocar um coturno e vou mostrar o look pra vocês. São sete e oito. Já estou... Já estou atrasada. Muito. Esse será o que eu vou comigo mais tosco que vocês já viram. Eu mudei a roupa de novo, então eu tenho dúvida se eu vou com uma bota brilhosa ou se eu vou com o meu coturno. Olha, eu não sei se eu vou com a bota brilhosa ou com o coturno. Não acho que eu vou de coturno porque minha roupa já está muito saída, daí o coturno quebra um pouco. Meu Deus como eu sou branca. Esse é o look. Eu acho que a minha calça cairia melhor, mas eu vou de coturno mesmo. Danada. Estou pronta para ir para o Alice. Yey. Fomos. Gente, aqui na estima de jardineiro, eu quero mostrar pra vocês essa escada que tem, que é a parte desse bar que eu vou subo, é a parte de cima do jardineiro, né? Ai, eu quero mostrar pra vocês como é que... É muito legal. Peraí. Meu Deus. Olha, esse é um bar invertido. É muito legal. Olha só quem está aqui. Olha quem está aqui. Maravilhosa. Eu não sou atrasada. Gente, olha só. Esse aqui é um dos drinks novos do jardineiro, daqui do bar do Alice. Esse também é novo. Esse aqui é com foco. Esse aqui é com foco. Esse aqui é de morango. E ela ainda não pediu o dela. Por que você pediu o seu? Porque chegou atrasada. Chegou atrasada. Chegou atrasada, fica sem beber. Gente, esse da Disney está piorando aqui é tudo. É tadinha delas. Elas nem conseguem comer. Tomei tudo. Aí vem com essa geleia aqui. Essa geleia de sei lá do que, com pimenta, morango. Isso aqui é queijo coalho com a mesma geleia. Gente, sério. É tudo. É tudo. Gente, eu vou aproveitar essa luzinha aqui pra finalizar o vídeo com as minhas migas maravilhosas. Porque toda quinta-feira eu falei que a gente tem a noite da Disney. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei um pouquinho. O Alice é muito fofo. Eu espero que vocês venham aqui. Toda quinta-feira está aberto. Aqui no jardineiro. O jardineiro tem várias coisas legais. Também no sábado tem feijoado. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.